A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 O que é A CIDADE NOVA 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 Sabes bem que as nossas feitas de desafios. Ora, embora que as coisas da morte estão subidas, não. Ah, mulher tia, tu imaginas quantos te lares de amigos que estão pelas coisas da tua luta? Não, não. Já não há bem corretos. Ora, quem é nada? Quem é nada? Os notos, outros velhos, outros já muito velhos, já com alcália. Não, não. Não, não. Não, não. Porque é mortos todos os estadios a tirar a rainha a malta. E isso é que a malta, de força de Deus a te falar, por isso mesmo que eu conto uma secundidade material na cima. O senhor? Não, não. Eu estou ali lá que a malta é da homestima. Os famosos são de cima da Sala. A malta está assegutada na dares de cima, e o estômago, bem? Ouvi dizer, ouvi dizer-lhe, eu vou sacrificar, é até para os juros e perigos, mas… Eu não sei qual é que é que é que é que é que é? Não, não. Não vão ser ricos, porque tem só um grupo no sombra-sol. Tu não podes ser transplantado, vale. Quem sonha na polícia podia ter nascido espanhol, não se quer lembrar de mim. Ai, acabados de teres engraçado, porque também escundo-se a desculpação. Quem perde, o meu amigo, o Ocério, vai sempre ajudar-me, vai ter pedido para o Partial. Ora, valeu, Cáscoa, porque o Partial vai dar para todos e não esta cidade. Olha, não vai estar aqui, porque não tem barriga, o José Verde e o Benoim, quando há de ter muitos fates. Mas a Maria também se aleia ao longo dos heróis, o Fico, o Xalando, o Futo, o Morrinho e até os fones. A Maria se desabregou. Bem, a Maria se abregou. Qual tem a sair das fones? O Sacrante é o Prato que é Bernadinha, o Maroel é este hoje, e a Pesquina Ferreira. E o João do Sol, o Monja Arteal da Sereta, o Domingos de Traça Velha, o Fico Pinhas de Pó, o Boeta, e a Pesquina Ferreira e estava no Algarve para ele. Olha, olha, a Pesquina Ferreira, o Vosso Rodin, o Alexandre Rodin, que não é que isto seja um acelérico, mas este o Guilada participou, e o Barçura mostrou, igual um Domingo tem muita bolaria, e a minha igreja é fora de gestão de uma pessoa e eu diria que não! Este vem de ser a transfrontados ao cenário, e de volta de condições também fica fora o Zé Sarmaco e o Santo Pachá. Nesta altura, o Panterreiro está com a menina falta de espada. Ele deu certo período o 8º e o 9º é, mas eu entrei no final, o São Paulo para tomar-se fogado, o Paulo para julgar-se fogado, todos a terem imediatamente igual. Eles vão fazer bem, líquidos em gravações, para que os cidadãos não vão desenhar uma situação. Então, eu queria despedir à volta, me despedir à conclusão, que eu já pedi uma partida de volta, eu também pedi a Ana com bandeira. Mas eu nos vejo para lhe aos despedes passando, para usar a sua etapa e saber, para ser tão saudável, para ser tão saudável, para tão importante que nos liga. e todo o mar. Eu, da lei, sendo mais saudável, para lá em pó, quem é que está aí, eu sou o melhor imposto científico, porque eu tenho uma parte nesta irmã, e conheço um ano em pó, quem é que está aí, vem de ver 8º. E o E aí, eu olho para o resto, que eu tô portado, que eu deixo de novo a mão. Vai para a estréia, Deus faz com pressão, todo o Porto de Alcizeiro é o juan do Atlético. Vai para a estréia, Deus faz com pressão, todo o Porto de Alcizeiro é o juan do Atlético. A CIDADE NO BRASIL 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 mais que se há sempre entre as canavelas, ao sol, ou meio a ver. E mais lá, a vizinha lavava, lavava, e sem... 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 reparava, e o material cria para o fundo. E é aquele material que os três formavam em palácios, a mão azul. E depois, o que o armador fazia como, é que o material estava na mão da camisa de marido, e dá-lava a volta no perigo, e a camisa estava no perigo, no perigo, muito mais branca do que o escuro. E, portanto, em lá de uma hora, ficava a camada no mercado, que só estava a ver a camada abaixo da garginha esquerda. Eu portava-lhes aqui no pó, por isso eu ficava muito bom suor, mas às vezes estava a briga, porque estava sempre bom para as graças, se ficava um cartão de feitos muito pontual, se der-se para a garganta fita. E era uma alcança, era a primeira pessoa dizia, a camisa do outro dos bancos, me solava aqui isto, mas tudo que já havia que era para mudar o meu alto. E depois, a camisa ia para a cama, que fez o arito, gorda de fogo, retinhas parrindas, e lá só o que me levam vinte dias seguidos sempre em voar, mas é que as meninas estão rindo famosas, e a pessoa está a ser vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte, mas já a relarim, é que a pessoa de São Miguel é a baixo de calos, já a comenta e é a velas, mas foi aí a ver, a pinte e vinte e vinte e vinte. Mas para a garganta fita de comer em sabão, dão os garrafões de futebol, e depois, e depois, a ver para uma alcança, aí, aí dentro de semelhantes, eles passam um toque, um toque, um marrão, um abelha, um marrão, dois garrafões de uma alegria, duas chaves de sabão, uma pano de arroz, vinte e cinco manetes de salsa, nós nos paga, e canela, e uma luz a ver, e só o que ela está a ver na discussão, eles vão tomar um marrão, e a mensala já vai surgir. egalatamente em chão, que não tenha bem, então, aliás, que não era um marrão, é um marrão, de homens na perna. A CIDADE NO BRASIL 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 é porque na outra será um museu, e já pares a depor a ir para qualquer parte. Não dá para isto, não é um suspeito que é algo que magoa, mas tem tantos e de mim que vão entrar daqui como se é uma roupa. Pois, a senhora seria aqui, mas o ser é isto. É porque, a senhora é o problema minha, é que não tinha a senhora que nos deu. Deve ser algo que eu faria para as belas as próprias. Oh, vamos a queixa com o dinheiro, e não voltas a cá. Oh, você está com o seu anteiro, é que eu vou observar, mas tu vai enquanto que nem se queixa, aproveita e veja isto bem longe do mar. Eu fico tão triste, temo de mal cadente, que foi nada para esta gente incapaz. Aqui nada anda para a frente, anda tudo para o mar já está. Mas eu vou ser muito feliz, não é isso que eu queria, mas o homem do país, pior que eu também tenho. Oh, mas não a solto-se, eles não ouvem os conselhos, sem estúpulos e todos, mandaram ligar os gols, eis que ligaram os pés, e já estão, e andam na rua. Eu não vou ter uma segurança, então é que é que nem os pássaros, e a cara também nos propõe, é que o futebol de baixo do ar. Oh, não é uma ameaça, mas somos um bem juteiro, e não conseguimos escapar igrezes, a esta suposta democracia. Como tal o que está lá a pedir, se um bem não morrer, se não subir, estará-nos por nosso orgulho. Somos um país de indeses, e que neste país o governo goza, e isto como se mexer, com o qual este país é uma tecnicosa, se uma coisa caserosa, espero não exerce, vamos ser um exemplo. Somos um país de indeses, vivemos numa pátria e de cinto de morta, a tanto de pés e mãos, como pode este país chegar a frente, quando este primeiro de morta, no direito nos chegará. Somos um país de indeses, aqui neste país, a toda nova solteira, e quando nos pedirem com mais salários, no hospital da Ceia, há salários de liberdade. Somos um país de indeses, que dizem que a gestores, de alguns valores, no hospital da Ceia, e quando nos chamam de dores, eles vão indivíduo ao viver. Somos um país de indeses. Talvez por causa de um ambiente terrível, e da vocação do chá e do cabal, o cais do desejo tem a dormir ruído. Estou em águas de bacalhau. Somos um país de indeses. Somos um país de indeses. Somos um país de indeses. Parece que ninguém voltou, por causa de um governo liberal. E o cais do desejo então passou numa promessa eleitoral. Somos um país de indeses. Aqui neste país, em que todos políticos estão um adianteiro, e não cada um ponto de ser igual. A se criar cultura, e quer cultura na Ceia, corta atrás dos subsídios, para os maiores governadores. Somos um país de indeses. Vivemos de uma rota que se tornou uma chaga, como pode este país já a partir, para desse governo de magra, Somos um país de tensos e isto já não vê aquilo que foi, porque estamos a adorcer ao sol. Como pode este país ir à frente quando o seu maior herói é o jogador de futebol? Somos um país de tensos orientados pela democracia no vera e ainda logo vai estar. Detemos e podimos esticar a terra. Porque quem nos governa é uma vaca ao mar. Sim, uma vaca ao mar. Sim, uma vaca ao mar. E a única vaca ao mar. Ura, ura, o mar. Zvi, um bat, uma vaca ao mar. E aí, o mar e o mar pequeno, fica aqui. Vá, nossa vaca ao mar. E as vaca ao mar. Tão suspensão. A confai. Tão suspensão, nós vamos ter a vaca ao mar. Tão suspensão, não me lembro. Tão suspensão, não me lembro. Secando lembro que vocês têm tidão. Tão suspensão. E isso era um sequences de umgangro em uso o Mundial. Para que estes tentes vermos, por onde vai o ser humano, por lá, existem dois infertos. Existe o inferno português e o inferno americano. O inferno americano, o inferno português, onde o Paulo nos trazê-lo. Digam-nos lá, não precisa de este, qual o inferno tem os quantos outros? Pois, é o inferno português, e vou marcar, é cada dia para o inferno português. Ah, 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 mas tu não vais ao inferno português, não sei de nada. No inferno português, aqui é cruz uma babadeira. Acarta-se com o Paulo, com o Paulo, sempre nove dias por semana. Qual o Paulo, com nove? Sete dias por semana. Nove, é. E é com a garilha, com o exame de dois da mesma babadeira. Ah, mas eu estudo que não pode ser com o exame de dois da mesma babadeira. É com o exame americano, porque lá pode ser feio. Só se acaba com a garilha, 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 com a garilha. E depois já é uma ideia, mas nessa cadeira nós vêm muito mais, Pois depois vêm muito mais depois, depois vêm-se com a garilha, outra vez com a garilha, outra vez com a garilha. E aqui é sempre que há uma semana. Portanto, o governo da América nunca vota o palco, nunca vota o palco, nunca vota o palco. É que é só o que está com a fé em uma chamada, que é o dia de uma pior mal. É que a minha pontuação, pois, não há dúvida, se não há dúvida, se não há dúvida, se não há dúvida. É que a minha pontuação, pois, não há dúvida, se não há dúvida. A minha pontuação, pois, não há dúvida, se não há dúvida, se não há dúvida, se não há dúvida. É que a minha pontuação, pois, não há dúvida, se não há dúvida, se não há dúvida, se não há dúvida. Eu não sei ! Parabéns-nos! Eu não tenho medo de deixar azzi com essa caixa e sempre ao Sol que os Másgeros preparam material A Rádio Martín, Rádio Martín, explicar. O que é que conheces a trilha? É uma coisa que se os ações caem, vai-se ao velho e nos assombra o maneiro. O ditador da Síria e da Síria, que furia, de material deste, quanto coeta? Já lê? E agora é o dia mais um daqui baita. Bom, já se sabe, os abrogados são dos tipos coetos hoje em dia, são que andam sempre soltos. Nós não podíamos estar de banho para ver todos as suas casas. E a vida que saia no território do Estado, que no meio de Osséano se formou, e foi aqui que a guerra de Mirac há anos se desolivou. Isso é verdade, não pode ser descansivo, porque aos outros foi aos espíritos da humanidade que é aqui que foi descansivo. A mãe que a mão da terra inteira tem gente branca e gente preta, e julgava aquela vez que a próxima terceira era a força do torneio. É, o Jeovia de Ferreira Nacional existe em que o fome. É meu senhor, a mãe que o Fom, para lá puxar tudo para tirar a barqueda e cirurgia. A mãe jogou-me todos na receita, porque um abrogado tira a alcoceus! É, se querem deixar-se a dor da cadeira, é um porro de abrigo. É verdade! Isto é um grande giz. Fica um gato em cruz e para tomar um bar. Se ele tivesse caos, pode surgir o que exerger o que diga bem. E duas ou mais eu estou-lhe portando. E eu vou-se ouvir-me tão isolado que isto poderia acontecer. E aquele presilopila do baraco sabia que este material teria vir aqui? O presilopila do baraco? O presilopila do baraco sabia que este material viria aqui para o baraco? O presilopila do baraco? O presilopila do baraco? O presilopila do baraco? Então eu vou-lhe para o presilopila do baraco. Então eu vou-lhe para o presilopila do baraco. Para que uma grande missão do Estado. Vai agar o cavalo e vai agar o cavalo e vai agar o cavalo e a luz boa aí dentro do cavalo. Vai mais pressa com o cavalo e deixa este cachorro de papelão para o sacral do cavalo. Vai! Vai agir que se não aguentar desanda-se. E diz logo o seu palpito para o índio. E diz logo o seu palpito para o presilopila do baraco? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?